Salve, 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 rapaziada, meu Deus do céu, que alívio, né cara? Acho que eu não tenho outro sentimento pra gente descrever o que representa essa vitória do Atlético contra o Atlético Mineiro. Eu sempre separei aqui com vocês os jogos ganháveis e os jogos não ganháveis. E naturalmente, pela qualidade do elenco, a gente imaginava que seria muito difícil o furacão ganhar do galo, assim como a gente imaginava que a gente ganharia do Vitória. Então, eu acho que nessa reta final, tudo volta a estar no lugar, perdemos pro Vitória de forma inesperada. Mas a vitória contra o Atlético Mineiro, que também aconteceu de forma inesperada, veio em ótima hora pro furacão e eu tenho certeza que a gente agora tem mais chance de permanecer na primeira divisão. Nas minhas contas, duas vitórias, até pelo número de confrontos diretos, é o suficiente pra gente ver um Atlético em 2025 jogando a primeira divisão. A maioria dos torcedores já tava completamente desacreditada, mas é esse tipo de vitória que há muito tempo a gente espera, né? A famosa vitória improvável. Pô, a gente tá vendo os outros times conseguirem esses pontos que não se imaginava. E, pô, quando vai chegar a nossa hora? Quando vai chegar a nossa hora? E no final das contas, chegou numa bela vitória contra o Galo, onde o Atlético jogou muito bem. Ah, Tiago, mas como assim o Atlético jogou muito bem? Só 30% de posse de bola. O Galo teve a bola durante todo o jogo. E eu fico muito feliz aqui de dividir com vocês que não é uma vitória que aconteceu por causa só de uma individualidade, apesar do golaço do coelho, ou uma vitória que aconteceu porque o Galo teve uma falha muito clara. Eu acho que dá pra definir essa vitória, além de ser uma vitória do alívio, como uma vitória estratégica. A estratégia do Atlético pro confronto contra o Galo foi melhor do que a estratégia do Galo. E por isso que o Atlético ganha o jogo. E assim, começando a falar sobre a estratégia, me surpreendeu muito. Porque eu imaginava que depois do jogo que eu vi entre Flamengo e Atlético Mineiro, que o Atlético também tentaria pressionar alto o Galo. Que é algo que o Lúcio vem tentando botar nesse Atlético. Vem tentando trazer pra esse Atlético. Essa capacidade de pressionar alto, essa capacidade de sufocar o adversário, essa capacidade de diminuir as possibilidades do adversário. Só que não foi isso que o Atlético fez. Foi um Atlético que resolveu baixar linhas, duas linhas de quatro, muito compactas. Eu acho que a compactação das linhas foi um ponto muito positivo pra gente ter uma das nossas melhores atuações defensivas da temporada. Deixava dois jogadores mais à frente. E no começo do jogo acabava variando. Em alguns momentos o Julimar ratava mais à frente. O Nicão vinha pro lado. Em outros momentos invertia. Aí o Pablo vinha um pouquinho pro lado. Enfim. E o Atlético tentava recuperar essa bola num bloco defensivo muito forte pra acelerar, pra acelerar, pra acelerar. Primeira acelerada com o Coed. Segunda acelerada com o Julimar. Coed bota o Pablo na cara do gol. O Julimar quase faz o gol. E o Atlético começa a criar mais chances que o Galo, que tinha mais a bola. Mas o Atlético era mais perigoso. E criando mais chances que o Galo, o Atlético foi mostrando que queria ganhar o jogo. A gente cria uma chance pela direita com o Coed, com o Godói. A gente mostra o repertório também pra atuar pela esquerda, com o Esquivel, com o Julimar. Só que acontece, talvez, o primeiro episódio negativo da partida, que foi a questão da lesão do Julimar. O Julimar, que naquele momento vinha sendo um dos principais jogadores do Atlético, mais uma vez, finalizando, criando situações de gol. Ele sai, depois de um lance bobo. Ah, Thiago, o que vai ser do Julimar? O Julimar vai ficar muito tempo fora, não vai ficar muito tempo fora. O Atlético ainda vai investigar. Mas, pelo que me falaram, foi muito mais receio do Julimar por um joelho que já foi operado do que qualquer outra coisa. Aí, você acaba perdendo o Julimar, entra o João, você tem que reconfigurar o seu ataque, né? O Necão, que fazia a camisa 10, vai pro lado direito. O Coed, que tava na direita, vai pro lado esquerdo. E o Pablo continua como camisa 9. Só que, tinha um detalhe desde o começo do jogo, o ataque do Atlético teve muita liberdade de se mexer. Até pelo fato da gente não se estruturar tanto pra atacar, a gente optar por ataques mais diretos, a gente não precisava, ah, ponta, abrindo o jogo em amplitude. Entendeu? As coisas, elas aconteciam mais ao natural e a mobilidade e a movimentação dos atacantes do Atlético até confundiam, de certa forma, a defesa do Atlético, menino. E é muito interessante, né, você ver como o futebol, ele é irônico. Porque, beleza, o Atlético se movimentava, mas, na teoria, o Coed era um ponto direito. O Coed, ele recebe a bola pela esquerda e só recebe a bola pela esquerda porque o Julimar saiu e faz um golaço. Um gol absurdo. O Coed que já vinha também sendo um dos melhores do jogo do Atlético, ele faz, talvez, o seu gol mais decisivo com a camisa do Atlético. E, naquele momento ali, foi um gol que traz uma tranquilidade muito grande porque parecia que a gente ia ter mais um jogo onde criaria muitas chances, criaria muitas chances, criaria muitas chances e a gente não sacramentaria essa chance. O gol aconteceu. O que que isso gerou na partida? Mais posse do Atlético Mineiro. Uma posse que, 99% do tempo, foi extremamente improdutiva. Um galo que só conseguia partir do cenário defensivo do Atlético cruzar bolas no lado oposto e, nisso, o Lucas Beleze foi incrível. E o Atlético, com as linhas mais baixas ainda, começou a, aí sim, jogar mais descaradamente ainda em transição, mais descaradamente ainda em contra-ataque. Explosão, por velocidade, principalmente com o Coelho. Jogador que, pô, foi nossa válvula de escape até pela capacidade que ele tem de aceleração, diferente do Nicão, diferente do João. Mas um Atlético muito, é, muito junto. Um Atlético muito próximo pra marcar e um Atlético que, nos momentos de respiro, também se aproximava pra ter situações de mais posse de bola. Em vários momentos, principalmente pela esquerda, João, Esquivel, Coelho se aproximavam. Pra fazer o Atlético respirar. Nicão e Pablo seguravam um pouquinho mais o jogo. A experiência dos dois contou muito positivamente no segundo tempo. E o tempo foi passando, o tempo foi passando, o Galo foi tentando chegar, fazendo algumas mudanças. Nada acontecia de maneira muito significativa. O Atlético também criando chances. Se você pegar no segundo tempo, o Nicão teve mais chance clara a partir da jogada do Coelho. O Christian teve mais chance clara a partir da jogada do Coelho. O Atlético incomodava nessas saídas. E num momento final ali, cara, era se fechar e tentar não permitir que o Galo fizesse mais... levasse mais perigo. Até porque levou muito pouco ao longo do jogo, como tudo. Mas se você for parar pra pensar, linhas baixas, velocidade na saída de bola, um Atlético muito vertical, um Atlético ainda precisa ser mais eficiente, precisa ser mais eficaz. Eu acho que ainda falta muito pro Atlético ser um time que aproveita a quantidade de chances que ele cria. O Atlético poderia ter matado o jogo com muito mais facilidade. Mas eu acho que pro que o Atlético entrou em campo e se propôs a fazer o Atlético foi bem. Agora, contra o Atlético Uniense, um jogo completamente diferente. Contra o Atlético Uniense, um jogo que a gente vai ter que criar contra um bloco baixo. Mas aí outros jogadores passam a fazer mais sentido, principalmente o Zappelli. Acho que o João também se sente mais à vontade de torcer pro Julimar estar à disposição na quarta. Porque eu acho que quando você tem uma dupla com o Cuejo e o Julimar, é uma dupla de pontas muito legal. Um Cuejo mais criativo, o Julimar mais direto, mais agressivo. Mas acho que no final das contas os dois acabam se complementando. E buscar esse quadragésimo ponto, pra aí só faltar uma vitória pra gente se manter de vez na Série A. Foi um jogo de muitas atuações individuais muito positivas. O Cuejo faz um jogaço, além do gol mais decisivo que ele fez com a camisa do Atlético. Um jogo onde ele bota os companheiros em condição de finalizar. Ele cria situações. Ele é a válvula de escape da equipe. Ele traz respiro pro Atlético. Jogaço do Cuejo. O Lucas Beleze. O próprio Lúcio e o Thiago Heleno falaram na coletiva. Uma das partidas mais seguras que a gente teve de um zagueiro em muito, muito tempo. Partida ótima do Beleze. E naturalmente o Thiago também vai muito bem. O Esquivel e o Godói. O senhor Léo Godói. É, minha rapaziada. O senhor Léo Godói chegou. Não vou falar que é o Godói de estudiante. Mas é um bom lateral. Competitivo. Marcando bem. Chegando bem à frente. Quando o jogo permitia. Sendo também mais uma válvula de escape. Quando o jogo permitia. Éric e Gabriel acho que fizeram uma partida muito correta. Mas, no final das contas, o Atlético foi bem como um todo. O Atlético foi bem como um todo. E agora, assim, é ser protocolar daqui até o final do campeonato. Ganhando de Atlético-Guaniense. Ganhando de Fluminense. Empatando com o Bragantino. O Atlético se mantém na primeira divisão. Tem muita gente ainda nessa briga. Tinha muita gente querendo rebaixar o Atlético. Eu achei até com medo de cair. Mas... A esperança, ela se renova, né? O alívio e a esperança, ela se renova. Valeu, pessoal. Juntos até a 10.